A Pedra Tulita A pedra de grandes efeitos, com uma poderosa ligação com a força vital, a pedra tulita estimula a cura e a regeneração. Ela é útil sempre que a resistência à superação, ajuda a trazer à tona o nosso lado extrovertido e promove a eloquência e a espiritualidade. Do ponto de vista mental estimula a curiosidade e a inventividade na solução de problemas e explora as dualidades na condição humana, combinando amor e lógica. Do ponto de vista emocional, a Pedra Tulita encoraja a expressão da paixão e do desejo sexual. Ela ensina que a luxúria, a sensualidade e a sexualidade são partes naturais da vida e estimula a sua expressão construtiva e positiva. A Pedra Tulita trata as deficiências de cálcio e a má digestão. Aumenta a fertilidade e trata indisposições nos órgãos reprodutores. Pedra que fortalece e regenera, ela é útil em casos de fraqueza extrema e esgotamento nervoso.